Como é que é, galera? Vim aqui botar gasolina e encontrei um cara comprando a moto com 5.000 km. Os caras acharam uma Tiger com 5.000 km amaciando. 2019, cardan, moto inteira, bonita. Eu só não perguntei o valor, né? Não tive essa capacidade de perguntar o valor. Mas eu até vou dar uma olhadinha na cotação, porque estava ali numa moto dessa. Mas o estado dela é impecável, parece uma moto zero, né? Não tenho arranhão, não tenho nada, banco, tudo, barra, lacradinho, muito show. Mas é isso aí, pessoal, pelas ruas de Porto Alegre. Vem de carona comigo, de carona com a Arif, você vai ver várias coisas aí. O que a gente encontra pelo caminho e a gente te mostra aí. Ok? Um abraço. À noite temos a pizzaria lá. E é isso aí. Abração aí. Curta os nossos vídeos, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal, para que a gente suba um canal aqui de Porto Alegre, para mostrar o que acontece aqui nas nossas ruas. E é isso aí. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Subscreve, subscreve, man. Subscreve, man. It's gonna be cool. Subscreve.